A obra do hospital de campanha, construído no estádio do Pacaembu, ficou pronta. São 200 leitos neste local para receber doentes com coronavírus. Os primeiros pacientes devem chegar no fim desta semana. Não é para ir direto para o Pacaembu. Quem vai encaminhar os pacientes para lá é a unidade de saúde. Ah, não adianta você, ah, estou com tosse e vou lá no Pacaembu. Não, ninguém vai poder te receber lá, não tem atendimento direto ao público. É importante dar essa informação. Roda a reportagem. Estádio do Pacaembu, ponto turístico famoso de São Paulo. Mas o cenário hoje está bem diferente. Os gramados, uma estrutura com 6 mil metros quadrados, divididos em duas tendas. Cada tenda possui 10 módulos, cada uma com a capacidade para receber 20 leitos. Serão 200 no total. A construção do hospital de campanha faz parte da batalha contra o novo coronavírus. As estantes aguardam os medicamentos. Caixas e mais caixas ainda estão sendo desempacotadas. Tudo para que no final de semana já possam chegar os primeiros pacientes. Quinta e sexta ele faz todo o fluxo, abastece, pelo menos uns dois dias a gente precisa dar de intervalo. Traz a equipe, inclusive, para montar o fluxo de como eles vão trabalhar dentro dessa unidade hospitalar. E no sábado, com certeza, já estão trazendo pacientes. Este não será um hospital de portas abertas. Só vai receber pacientes com coronavírus de baixa e média complexidade. Só poderão chegar pacientes trazidos de ambulância. Eles serão definidos pela Secretaria Municipal de Saúde após passarem por outros hospitais ou unidades básicas de saúde, onde será feita uma triagem. A previsão é de que os pacientes fiquem internados aqui por 14 dias e depois sejam liberados para ficar em casa. Mas caso algum deles apresente uma evolução no quadro, eles serão direcionados para hospitais de referência. O trabalho para a construção foi intenso. Primeiro, a estrutura de ferro foi armada pelos operários. Até que o gramado foi coberto pela construção. Já é a terceira fase da pandemia. Nós passamos pela prevenção, por levar informação à população, pelas ações de isolamento. E agora a gente está se preocupando com a terceira fase, com a explosão dos casos e com a quantidade de pessoas que vão precisar desses leitos que aqui estão. Outro hospital de campanha está sendo erguido no sambódromo do AIMB. Esse daqui, ele adiantou um pouco mais do que o do AIMB, né? Mas o do AIMB a previsão de entrega também é no dia 3, que é na sexta-feira. E o paciente entrando lá no dia 6, que é na segunda-feira. Mas o que nós temos observado é que o crescimento da curva de São Paulo tem uma incidência menor, ou uma taxa de crescimento menor do que a curva do Brasil. Se nós conseguirmos isso, nós teremos para frente do dia 7, uma vida melhor e de mais esperança com relação à questão desta epidemia. No Pacaembu, com a obra entregue, começam os treinamentos dos profissionais da saúde, a esterilização e instalação dos equipamentos. Quando ele faz o abastecimento, os funcionários já vão estar aqui, estabelecendo os fluxos para receber os pacientes. Inclusive, já tivemos uma reunião fazendo uma listagem dos pacientes que tem no município, de baixa e média complexidade, que poderão vir para cá. Durante o funcionamento, o complexo do Pacaembu estará fechado para o público em geral e para a prática esportiva. Camisa de time por aqui, por enquanto, só de funcionário. Dessa vez, o Pacaembu não vai ser palco para grandes partidas de futebol, mas é o maior e mais importante acontecimento do estádio. Dessa vez, as arquibancadas vão estar vazias, mas o jogo é com torcida única. A torcida agora é para que tudo acabe bem e logo.